He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é seu! Pula! 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 O Z... Os outros jogadores são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Não! Aí! Se me agradecer pra continuar o jogo! É pra aumentar o jogo! O jogo tá parado! Uma lista, não sei aonde, que... Star Wars Battlefront estava classificado... Tá bom, Fef! Tá bom, Fef! Vai tomar no cu! Você e sua família são filha de uma puta! Eita... Rapaz! Isso que... O cara acabou de fazer um discurso de educação... Do mundo da família do cara... Caralho! Oh, rolou Superchat aí, Victor! Tô jogando, véi! Beleza! Ele viu e leu o Superchat, véi! Nem se preocupe, é porque ele não quis dizer! Relaxa, ele viu! É o que agora? É o entregão da turma, é? É o Cacueta! É... É o... É o Cacueta, na verdade! É o Cacueta do mar! É o Cacueta do mar! É o Cacueta da turma! Ô, Victor, você viu aí que... Tem uma contribuição aí? Eu vi, obrigado, Jimmy! Vi só o nome azul aparecendo na tela! Ó, mas saiu de uma dica séria agora, do Thiago Cascais! Utilize a cruz quando pular para ajudar no time e esquivar das três batidas! No Tornado, não só usa a esquiva para a direita! Vá para a esquerda às vezes! Se for possível, sempre bata embaixo dele! O Victor não entendeu, não! Entendeu não, porque a sua mãe tá me chupando aqui, monão! Bicho, passou de... Tem que ter imagem, senão ele não vai entender não, pô! Mas a dica que o moleque deu é muito boa mesmo, Victor! De você ficar segurando o... O timing do pulo com a cruz na hora que estiver batendo, realmente... Eu tô fazendo isso desde cedo, ninguém tá vendo essa merda não, é? É porque só... Só faz quando o pessoal diz, é? Só vê quando o pessoal diz, é? Rapaz, tudo o que eu tô vendo aqui você não tá fazendo, não! É, tô não fazendo, não! Vai tomar no cu você também! Desculpa! Ele tá hostil, mas tem mais uma dica aqui, ó... Valeu aí, ô, Carlos Menezes, pela doação, filho! Aí! O pessoal tá falando aí, mas tem mais uma dica aqui, Se você ficar fruto, desculpa, mas tem que ver os comentários, Porque você não vai pro barco, moleque, cara! Ai, ai! Tá quase matando, velho! Agora é aquela hora que você tem que respirar... Peraí, pessoal, vou fazer silêncio pra gente poder... Faz silêncio pra gente concentrar! Cutscene, pô! Eu usei outro poder que nada a ver do caralho! Porra! Eu soltei a porra do botão! Filha de uma puta do caralho! Filha de uma porra do botão! Caralho... Pô, mas tá quase matando, velho! Primeira fase, né? Porra, morri! É porra... É foda! É uma merda mesmo, né, velho? Rapaz, faz tempo que eu não vi esse bicho tão doido com o jogo! Da porra deu hit kill, velho! Ele morreu mesmo, velho! Caralho, ali que bicho! Ele deu hit kill, velho! Que abençoe! 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 Será que vai rolar momentos de felicidade? Rapaz, esse é o porquim de 2.0, viu? É foda o cara joga cruz! E não funciona essa merda! É duas pancadas e uma moto neste caralho! É um pouco mais rápido! Eu estou esperando a eternidade, cara de manso! O que é isso? O que é isso?